E aí eu acho que uma vez eu fiz essa crítica, você sabe que eu sou muito correto com minhas coisas, mas eu cheguei para o Evandro Evandro, é onde todos os prefeitos estão entendendo que existe clube na cidade, se ele não entra com parte financeira, mas entra com ônibus, entra com alimentação, mas infelizmente depois vem uma turbulência e nada disso aconteceu. Então essa rediscussão da retomada e do fortalecimento do futebol do inteiro passa primeiro pelos estádios, aí quando você passa pela questão dos estádios, passa para a relação institucional, federação, com as prefeituras, porque nós sabemos o que representa um campeonato desse, com uma cidade como Serra Tarada, como para Itacoluba, como para Afogado da Engazeira, que ninguém conhecia, tá certo? E todo mundo viu a mídia. Eu tenho uma felicidade de ser amigo hoje de Carlinhos da Tupã, que quando nós lá atrás, em 2006, 2007, em 2000, quando a gente estava no auge mesmo com o Serrano, que demos um esporte no Nauta Santa Cruz, chegamos a quarto colocado, participamos de três campeonatos brasileiros, a gente sabe que a mídia, e eles sabem, tem estudos, que a mídia é fundamental, e principalmente hoje, com as transmissões que se tem, né? Essas web TV, de tantas outras coisas, mas infelizmente, se perdeu, estou entendendo o time disso, né? Então esse recomeçar disso, então o Pereirão, a gente acredita que esse ano a gente vai trabalhar ainda para tentar recuperar. Eu tenho sido também muito correto, e lancei isso em toda... O futebol de Serra Talhada não pode mais ser um projeto, como alguns, diziam que eu me elegia por causa do Serra Talhada, certo? Outros diziam que eu usava politicamente a estrutura. Saímos, caímos, o Serra Talhada não participou, proporcionadamente, e eu tive uma eleição mais fácil que as outras. Então a questão não é meramente política, é a questão de trabalho. A gente nunca teve, o Ed, uma caula trabalhista, nenhum jogador saiu do Serra Talhada sem receber o seu dinheiro, até mesmo, no ano que nós caímos, que a cidade entendia a importância do clube. Então, para mim, que comprometi todo o meu patrimônio, ao longo de 20 anos, contra meu pai, contra minha mãe, contra meus irmãos, contra minhas filhas, tudo deixando de tirar da boca, tomando dinheiro de agiote, que não é uma prática só minha de todo mundo. Isso é a realidade, porque não tem a substituição financeira para isso. Nós chegamos a montar time de 150 mil na folha, numa cidade do interior. E isso veio de um vício, né? Se a gente tivesse o Todos com a Nota, que foi, eu acho importante no momento, mas contribuiu também, porque muitos de nós, e aí nós diretores, nós diretoria, nós nos acomodamos nisso. A gente ficou esperando que apenas o Todos com a Nota segurasse a nossa estrutura financeira, o Todos com a Nota sai no início do governo Paulo Câmara, o Paulo Câmara assume o compromisso de manter, não manter, e os clubes começam a bicar financeiramente. E isso, não só os pequenos, como também os grandes, né? Então, eu acho que a discussão é muito mais ampla, né? Que a gente tem que levar, mas eu creio que o recomeçar está muito difícil. Eu acho que algumas cidades, a gente tem visto, eu tenho acompanhado a Sera 2, com todo o respeito, desse ano. De certa forma, algumas coisas em vergonha, como a própria campanha do Serrano. Não tenho nada de ordem pessoal, mas você viu a questão hoje da influência das bancas de apostas. A gente tem que colocar essa discussão, meu irmão. Não dá para você continuar querendo fazer um trabalho sério e um cara fazer um gol, como se faz, de fazer uma falta de fazer isso. Enfim, então eu acho que tem muitas coisas, sabe? A gente tem que ter coragem de... Eu acho que eu tive a oportunidade de participar... Eu vou entrar em geral e depois eu vou dar espaço para você ir de forma pontual, ir matando as perguntas e ir respondendo. Tive a felicidade de participar da eleição da federação, e até conversava com o menino da comunicação que era da Rádio Ornal... Marcelo. Marcelo. Digo, meu irmão, vamos melhorar essa relação, vamos trazer para dentro, vamos discutir. A gente... Ah, se tu... Por exemplo, se alguém acha que tu fala demais, eu diria que expressa uma coisa. Agora, eu acho que será que de dez coisas que tu fala não tem uma ou duas boas para se aproveitar? Então, acho que o que está faltando, na verdade, é a gente abrir esse diálogo. Como eu disse lá, a Evanda, a necessidade realmente de um fora, realmente para ouvir. Ouvir não significa dizer que tem que fazer o que eu quero, não. Mas será que a gente vai continuar de cima para baixo só buscando o culpado e cada vez mais se façando. Então, eu acho que a contribuição que eu quero dar ainda, se puder dar, quer ser eu participando, quer ser... É disso te chamar todo. É triste. Conversa com o Pó Filho para tu ver. Qual entusiasmo que o Pó Filho tem hoje? Se for um dos caras que mais ganham de Pernambuco, que tem a melhor estrutura e está como está hoje. Qual a estrutura de uma Petrolina que o cara viaja 700, 800 e vai poder fazer um jogo? Então, eu acho que... Aquele amor, eu digo a você, do fundo do meu coração. Certo? Eu não tenho mais a tesão que tinha, como tinha atrás de fazer futebol hoje. Está na veia, está. Mas se não fizer, não vou morrer mais e nem vou chorar. Agora, a situação é lamentável e somos todos culpados. Um mais, eu acho que quando a gente trata da questão do financiamento, a questão do patrocínio, os macros, a federação tem sim que puxar isso. A gente ficou refém muito tempo também, todos com a nota da Globo, esqueceu de algumas outras para ser impunificada. A morte de Murilo, me permita que... Eu tenho dois íncones, certo? Eu fui amigo de casa aberta. Eu e Clebel, a gente e você sabia da relação que a gente tinha com o caso aberto, mas nunca fizemos nenhum ato que desabonasse a nossa conduta nem muito menos de caso aberto. Como, sinceramente, também tive sempre o respeito por Evandro. Não vou dizer que não tive. Agora, caso aberto 9 é uma centralização por parte de Murilo, que muito contribuiu. E, infelizmente, a federação não buscou quadros, já entendendo, que pudesse agregar nesse sentido. Você muito sabe que foi uma das críticas que eu fiz conversando com o Evandro, e aqui estou colocando de forma muito clara, até porque temos essa liberdade com ele. A gente tinha os diretores em si, as três vice-presidentes, que sequer mal participavam das coisas da federação. Então, isso é fato. Então, eu, quando colocava agora na eleição aqui conversada, eu acho que é necessário. Comecei com o Paulinho, que foi presidente do Nauta. Velho, é necessário que a gente não só oxigênio, mas que a gente pense diferente, que a gente distribua. Essa é a discussão que passa também pela questão estrutural da própria federação, e que todos nós, presidente do clube, temos a culpa. Se a Vane teve 70%, 80%, 90%, eu não posso discutir nisso aqui, porque eu incluívo o Teneu, que sou homem para assumir isso. E quando você tem com ele, rapaz, vamos rediscutir, vamos ter coragem de colocar. Eu não estou dizendo que o insucesso é de responsabilidade sua, não. Mas eu acho que cada um de nós podemos contribuir. E quando eu fiz referência a Murilo, que era o mal necessário, Murilo ouvia, Murilo brigava mesmo com a sua centralização de algumas coisas. Tem um pouco de conversar com o diretor do futebol da federação, mas eu acho que ainda falta o cara do meio futebolístico para fazer essa relação, para ligar para Fernando Vera Cruz, para Zé Guilherme, para o menino do primeiro de maio, para o menino do... Aquele negócio dos três grandes acabou, porque foram tão incompetentes quanto os nós pequenos.